Olá, meus queridos, tudo bom? Andando aqui em São Paulo, precisamente no Parque de Pedro, eu encontrei uma árvore muito interessante, que ela é utilizada na arborização de São Paulo. Ela é muito conhecida como maçã de elefante e é muito interessante porque ela está bem aqui na encosta ou no pé do viaduto que vai aqui pra Sé. É essa árvore aqui que eu vou mostrar pra vocês. Está bem aqui em cima de mim, bem interessante, olha. Essa é a árvore que eu tô falando pra vocês. Aí eu vou explicar melhor agora. Essa é a maçã de elefante que eu tô mostrando pra vocês agora. A maçã de elefante ela tem o nome científico de Dilena Índica. Ela é da família Dileniaceae, nativa da floresta tropical da Índia e usada na arborização de São Paulo. Ela chega em torno de mais ou menos 12 metros de altura. As suas folhas são pliçadas e denteadas. Ela também apresenta um aspecto de frutos, que seus frutos eles lembram o cheiro da cebola. A polpa do seu fruto tem um sabor ácido e nós utilizamos na medicina popular os frutos, flores e também casca. Antes de falar dos benefícios da maçã de elefante, eu quero dizer pra vocês que eu quase fui assaltado por um morador de rua a hora que eu estava fazendo esse vídeo externo. Mas no final tá tudo bem. Ficou tudo bem, graças a Deus. Bom, os benefícios desta árvore que ela pode apresentar para nossa saúde, medicinalmente falando, nós temos um teor adstringente, que também pode ser aplicado externamente, assim como o seu teor refrescante. Ela traz um processo refrescante no uso do suco, por exemplo. Cardiotônico, que está relacionado ao coração, assim como tratamos angina. O seu teor laxante também é muito interessante, mas se você ultrapassar a receita, você pode promover uma diarreia. Então tome cuidado, eu vou explicar para vocês a quantidade exata do chá e do suco. Você também consegue regular o sistema nervoso central, ajudando nesse processo, nesse todo. Anti-inflamatório, a árvore em si, ela é anti-inflamatória, trazendo potente esses fitos para a nossa saúde. Regula os níveis de glicose, melhorando-o, assim como tratando diabetes. Você também tem uma melhora significativa das funções renais e hepática. Olha que legal! E eliminando gordura do sangue. Se você elimina gordura do sangue, com o decorrer do tempo, você vai ter uma melhora do peso corporal. Então você emagrece, você começa a ter uma silhueta mais afinada. Legal? Bacana isso! E na parte de dor, artrite, artrose, reumatismo, você pode aplicar na região também, que foi acometida, com uma queda ou com impacto, para tirar o inchaço. Também é utilizado dessa forma. E a anemia, para a gente poder fechar essa parte de benefícios. A anemia também foi documentada, que é bem promissora no tratamento, eliminando a anemia, no tratamento com a maçã de elefante. Legal, né? Bom, como eu disse lá no vídeo, no vídeo externo, nós utilizamos a fruta, as flores, a casca da árvore e também as suas folhas. Eu não citei as suas folhas. Então vamos às receitas, tá? Inicialmente eu vou falar do suco. O suco, você pode utilizar 100 gramas da polpa cortada. Então você vai pegar o fruto e você vai cortar ao meio. É um pouco difícil, tá? É muito dura a casca. A gente lembra muito a problemática de você abrir um coco. Então você vai abrir o fruto, você vai tirar aquela casca de fora e você vai tirar aquela parte interna, a semente. E o restante você vai cortar em tiras, que essa é a polpa, né? Essa polpa cortada em tiras. E aí você vai colocar no liquidificador e vai bater com 250 ml de água. Tem pessoas que usam 200 ml, 250. Você vai coar. Quando você coar, vai sobrar só as fibras. Aquela fibra bege, né? Mais voltada para o amarelo. Aquela fibra. Retira aquela fibra. Aquela fibra vai ser descartada, porque não dá para comer desse jeito. Ela tem que ser cozida. Então este suco que sobrar, que você coar, vai sobrar um suco da mesma cor, né? Um bege amarelado, assim eu posso dizer, com uma espuma branca em cima. Aí você vai beber esse suco. Perfeito? Uma vez ao dia somente. Quanto ao chá, é a mesma receita. 100 gramas da polpa cortada, retirando a casca e sementes. Você vai cozinhar em 250 ml de água. A água ferveu, a polpa já dá o adentro cortadinha em pedacinhos. Você vai ferver de 2 a 4 minutos no máximo. Assim que amornar, você vai coar. E aí você pode beber. Você pode beber in natura ou senão você pode adoçar com mel de boa procedência. Evite açúcares. Use mel. Ou se não, in natura mesmo. Eu normalmente uso todos os chás naturais. Sem mel, sem açúcar, sem nada. Porque assim a gente também sente o sabor da planta, da árvore, da casca, da semente, o que seja, né? Pra gente ter esse paladar também que eu acho bem legal. Também a utilização uma vez ao dia. Tem também a receita das folhas. Pra gente utilizar pra caspa. A alopécia. A alopécia é calvície, né? A bela calvície que acomete os homens. E as mulheres também. É mais raro, mas também acomete as mulheres. Bom, eu sempre coloco mais receitas na info do canal. Aí, na info do vídeo. Pra vocês verem. A documentação, processo científico, estudo, pesquisa que eu fiz. Diz que é. Não tem contraindicações à utilização, como eu expliquei. E os seus efeitos colaterais não acontecem. Mas, a diarreia, que eu ia dizer, né? Se você utilizar mais que 100 gramas da planta, você vai promover uma diarreia no seu organismo. Então, tome cuidado, certo? Ao invés de ser laxativo, leve, vai ter uma diarreia persistente. Tome cuidado. E todo e qualquer chá, suco, que eu ensino pra vocês, sempre utilize a água no decorrer do dia. Não fica só o dia inteiro tomando chá, o dia inteiro tomando suco. Não. Chá, água. Suco, água. Sempre intercalando com muita água. Porque a água, ela ajuda em muitos aspectos a nossa parte celular. Assim como limpeza e tudo mais. Certo? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. É muito interessante, tá? Essa árvore, a potência que ela tem de fitoquímicos. E qualquer dúvida, estou à disposição. É só questionar aí que eu respondo pra vocês. Gratidão e até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Até lá. Tchau.